Hoje a gente vai revisar um dos momentos super especiais do nosso programa, gravado em um show em Campina Grande, um soltero muito legal pra gente festejar com ele. A Cisão, a Fera, é tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Cantos e Contos. Eu trago pra vocês no palco do Cantos e Contos, a Cisão! Vamos embora! Vamos abrir o seu João! Eu gosto de ver a turma, animais! É só de mim! O Sexta Morvinha, Sexta Morvinha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta Morvinha, Esquenta Morvinha, tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos abrir o seu João! Uma alma de hoje aí tem esse forró! Contira o mestre quando tá acordado. É gostar do peixinho no cantinho do branco. Se banha a linha, vem! Nem que eu sou o Calibete, eu só sei o meu bem! Porque se eu não o Calibete, eu só sei o meu bem! Eu fiz uma fogueirinha Perdoa o meu amor No bocão do terreno O bote instintou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a água, já sopa, beleza que é fechia Perdoa o meu amor, que é pra tear Que é fechia, já chegou quem eu queria O meu amor já me dizia Te erraiou a sandareia Minha sereia, sã joa, meu amor Te erraiou a sandareia Minha sereia, sã joa, meu amor É o amor, sã joa, meu amor É só alegria É só alegria É só alegria Acisão no Cantos e Contos Grande Acisão Bom dia Prazer enorme tê-lo aqui conosco A gente tá falando nesse momento Pra 183 municípios no estado da Paraíba Que tá ligado conosco agora São mais de 700 canções gravadas e regravadas Por tantos nomes como o trio nordestino Elba Ramalho e tantos outros Que gravaram e regravaram Acisão Tem uma música do Acisão Que já tem mais de 240 regravações Isso não é pouca coisa, né? É a pequenininha A pequenininha Muito obrigado Muito obrigado Que ele vai cantar daqui a pouco No início da década de 1980 Ele foi um dos grandes inovadores da música nordestina Trazendo pro forró a guitarra Trazendo pro forró a bateria eletrônica Né? E inovando naquele momento A cuica Foi No forró E aí O baixo eletrônico O baixo eletrônico Que ninguém usava até então Então ele foi É responsável por isso São mais de 50 anos de carreira E tá em pé E tá vivo Mais vivo que nunca Compondo, cantando Fazendo shows pelo Brasil inteiro E é sucesso aonde chega Meu querido Acisão E agora vamos de mais forró, né? Vamos mais forró Vamos de mais música A gente tá aqui pra isso Vamos-se, bora Acisão no Cantos e Contos É só alegria Forró, funfado É o forró mais brigadinho É o forró, funfado O forró vai percorrer o município Vai sair do estalete Vai pegar o nariz E vá-se-bora Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah, yeah Música Música Esse é o chegadinho É o machucado de Silvio, nossa cor Música 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 Sabemos, nunca foi sobre óculos, mas sobre cuidar da sua visão, do seu bem-estar. Vamos olhar adiante. Somos as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Pessoal, tenho um recadinho para dar para vocês. A Gravatas de Companhia, a loja que veste o Tom Oliveira no programa Cantos e Contos, está atendendo também delivery de 9 às 15 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Dá uma ligada, meu querido Espedito Leite. Todos os meninos estão prontos para lhe atender. Vamos nessa, porque com gravatas e companhia é só alegria. Galinha de capoeira, carne de sol e buchada. O bacão arrumadinho, carne de bode guisada. O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada. Lugar de comer bem é o bar da buchada, bar da buchada. Já de volta com o programa Cantos e Contos, diretamente de Campina Grande, do Partage Shopping. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos trazer mais forró, porque ele está aqui para isso. A Cisão! Vamos embora. Essa música que eu fiz, o trio nordestino gravou, é respeitar a mulher. A mulher tem que ser apimentada. A mulher tem que ser alegre, tem que ser sorridente. A mulher tem que ser glissosa. Então vamos lá, menina apimentada! Da menina, essa menina é uma braça. Da menina, ela é a pimentada. Da menina, essa menina é uma braça. Da menina, e ela é a cova criada. Da menina, tudo bem. Gosta de amar, gosta de ficar em um gozo de beijar. A títica galatinha, só que lhe pergunta ela é de sinta sótinha. Da menina, essa menina é uma braça. Da menina, ela é a pimentada. Da menina, essa menina é uma braça. Da menina, ela é a cova criada. Essa menina gosta de pele e gosta de beijar Tudo carapinha, só que ele pergunta Ela diz que tá soltinha, essa menina Essa menina é uma brasa Ela é limitada Essa menina é uma brasa E ela é coba criada Ô, Viagay Mulher tem que ser quente, né? Saudade do Rio Grande do Sul Saudade do Rio Grande do Sul Oi, Faria Oi, Faria Oi, Faria Quando eu estiver dormindo, por favor, não me acorde E eu quero nesse sono sonhar com o meu amor Sentando ao lado dela Dizendo que eu te gosto faz o ponto, mas não posso esquecer do teu calor Eu senti um sorriso, não me acorde Eu quero nesse sonho sonhar com o meu amor Sentando ao lado dela Faz o ponto, mas não posso esquecer do teu calor Sonha lhe dando um beijo Sonha lhe abraçando Sonha lhe abraçando Sonha com o meu sorteio Se você me dedicou Dizendo que eu sou o seu primeiro amor Depois de tudo isso, sonha, não se casando Sonha lhe dando um beijo Sonha lhe abraçando Sonha com o meu sorteio Som se coloca Se você me dedicou Dizendo que eu sou o seu primeiro amor Depois de tudo isso, sonha, não se casou Essa música é o que o João falou E já vai com mais de 300 revelações Quando a gente tem o amor Nossa audiência É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor Nossa audiência É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chamar Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Vanta longe assim Tem dó, que nininha, tem dó, que rininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, tem miminha, tem dó, tem miminha, tem dó, eu não quero chamar Tem dó, tem miminha, tem dó, tem miminha, tem dó, eu não quero chorar A Cisão do programa Cantos e Contos! Aplausos pra essa fera! Muito obrigado! Rapaz, todas as músicas do A Cisão são lindas, tudo isso que ele tá cantando aqui é dele, é composição dele Isso é que impressiona, além de um grande intérprete, além de um grande defensor da nossa música É um excelente compositor e tem tantas coisas mais que ele vai tá cantando pra gente hoje aqui Vocês nem imaginam! Faz uma capelazinha do Tem dó aqui pra ver Campina Grande cantando contigo, vai, dá pequenininha Tem dó, pequenininha, tem dó, tem miminha Tem dó, pequenininha Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha Eita, menino Rapaz, eu, quando tava iniciando a carreira lá com meus 13, 14 anos de idade Eu via, né, anunciar a Cisão no forroque aqui em Campina Grande A Cisão Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro A Cisão Flávio José e tantos outros nomes e tal E eu ficava pensando, será que um dia eu terei a oportunidade de chegar perto desse artista? Na verdade eu só queria conhecer ele, tirar uma foto Eu não tinha dinheiro pra comprar ingresso, pra entrar no forroque Eu era menor, era pequeno E fã incondicional do A Cisão, que era o cigano do forro na época, né? Ele tinha aquele jeitão de cigano e tal E lotava as casas de show E ainda hoje continua lotando E eu tenho inveja Falou da inveja branca, eu tenho inveja Do cara que faz 50 anos de carreira Ele tem a idade O que eu tenho de idade, ele tem de carreira Quando eu nasci, ele já era artista Já era famoso O trio nordestino gravou músicas dele Que ficou na história Que ainda hoje é cantado em todas as festas juninas do país Elba Ramalho Flávio José Fagner Fagner Pinto do Acordeon Tom Oliveira E tantos outros já gravaram Acho que todo artista já gravou alguma coisa do A Cisão Pois é, Marinês Marinês Abdias Abdias Eu fiz uma música solada E ele gravou Pé de Lã Pé de Lã Isso aí, eu conheço, sim Vamos de mais um, então? Vamos Então vamos fazer o repertório que eu fiz E o Tribunal de Aston gravou? Fica à vontade, então Essa A Cisão cantando músicas gravadas pelo trio nordestino Músicas de sua autoria Vamos, Cibar Músicas de sua autoria Quero ouvir mulher fugar Tô com a peça de bala Quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou lhe balançar Dançar a garrazinho Mocinho, forrózinho Seguir seu carinho Quero ouvir mulher fugir Quando toca forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacou Todo mundo a se aculejar Forró grande apertado Ninguém quer ficar parado Pode passar, tá parado Desse dia forró pesado Forró pesado Forró pesado Eu vou mostrar Se a senha Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado Eu vou mostrar Se a senha Ninguém quer ficar parado Opa Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic Aí Oh, swing da mulher É só alegria Simão Essa também é minha gravada Pelo trio nordestino Oh, bebê Você está com problemas No seu veículo E não sabe como resolver Chega de ter dor de cabeça Com isso Liga para mim Que eu resolvo É só discar Zero oitocentos Quatrocentos Trinta quatorze Que o pato aqui resolve O combustível acabou O pneu baixou Deu pane elétrica Deixou a chave dentro do carro Sofreu um acidente Não tem problema Pode contar comigo E minha equipe Que resolvemos esses E outros problemas Ligue para mim associado Que o pato aqui resolve Disque Zero oitocentos Quatrocentos Trinta quatorze Paraíba Proteção Vícola E a gente agora fala Do shopping É uma empresa Juntos Dezessete anos Restaurantes e cozinhas Já tinha gravado Já tinha gravado um compacto Botar fogo na fogueira Por sinal que em Campinas Tocou muito Santo Antônio mandou São Pedro disse João foi dormir Ainda não acordou Então Rostinho Rostinho com rostinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Quero ouvir mulher funga É essa que eu quero Eu tenho outra música aqui Uma machinha A gente já tá cheio de macho Aí eu digo Não, mas vamos ver Aí fiz Esquenta a morninha Esquenta a morninha Tem uma fogueirinha No meu coração Esquenta a morninha Esquenta a morninha Tem uma fogueirinha No meu coração Vamos dar um piquinho Coisa de chagão Tomar o vazio Cai dentro Tocilo na saca No seu coração Encontra com beijinho No vento Atrás do mundo Isso já num outro disco No mesmo disco No mesmo disco Aí levaram Aí gravaram Apareceu também Aí é brincadeira O trio nordestino Chega em Serra Talhada Dá de cara com um sujeito Que nunca viu E já leva três pérolas dessa Pra colocar num disco Né rapaz? O Brasil inteiro cantou E canta até hoje Eu fui convidado E com muita honra Pude participar da festa Dos 50 anos de carreira De acesão Lá na fazenda São Miguel E vi o quanto Ele é querido Por aquele povo Vim Quanto ele tem amigos Quanto o pessoal Respeita realmente Essa carreira Tão brilhante Tão maravilhosa Luiz Gonzaga Teve por lá Na fazenda Teve Gonzaga Eu vim Te convidar Pra fazer um show Na fazenda São Miguel Nem show Tocar Tocar na fazenda São Miguel Ele disse Você tá no cinema Eu disse Tava Tinha 25 pessoas Você é curioso Ele tinha cantado no cinema E tinha 25 pessoas Assistindo 25 pessoas É Aí Quando ele chegou Quando eu levei ele Pra Lá pro local do show Tinha mais de 5 mil pessoas Eu digo Tá vendo aí Aqui não é o cinema não Aqui é a fazenda São Miguel É verdade É verdade que ele não gostava Que dançasse Enquanto ele tentava Essa branca É verdade Aí ele disse Eu digo Gonzaga Mas o povo vai dançar Tô tocando O povo vai dançar Ele diz Rapaz Eu nunca mais toquei Pra ninguém dançar Naquele tempo O artista Nunca tocava pra dançar não Tinha ficado Todo mundo sentado Assistindo Batendo palmas Ele cumprimentava E Recebeu os aplausos Se dançasse Era falta de respeito Era falta de respeito Ele não tava ligando Pra o artista Aí Eu digo Gonzaga O povo vai dançar Ele diz Eu então peço Pra não dançar Ao menos a branca Não vou Garantir não O Luiz Gonzaga Pedindo pra não dançar Essa branca Ei banhadeiro Que a noite já vem Ó o povo já caiu dançando Já tava dançando Aí ele continua Aí ele tocou Três horas seguidas Gente Que tá aniversariando Amanhã É o meu querido amigo Grande poeta Pedro Fernandes Pedro é um dos nossos Aqui no Campos de Pontes Uma pessoa iluminada Porque eu tenho Uma alta estima E uma consideração Sem tamanho Um grande carinho Pedro é um beijo Grande hoje pra você Muita saúde Muita paz E vamos festejar Porque com a gente É só alegria Tudo vai passar Juntos Vamos voltar a ver E viver O melhor da vida Neste momento Temos apenas Uma única preocupação Que você Fique bem Sabemos Nunca foi sobre óculos Mas sobre cuidar Da sua visão Do seu bem estar Vamos olhar adiante Somos as óticas Reconstruir 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 Isso é o São João E se inscrever E não sem Mount Mais... Eu tenho a vida O melhor do que eu Se não se inscrever Não vai fazer E você vai ter Não vai ter E você vai ter E você vai ter O melhor do que eu Se não se inscrever E você vai ter É doido Jesus E eu vou procurar na família Que a gente qualquer dia Eu vou a espera de maçã Não é demais, eu vou procurar bem Se eu vou mais a praia Da gente quando passa O carrinho não vai arriscar No terreno da posse Que é todo mundo lá No terreno da posse Da IPB pra danar No terreno da posse O balanço e balançoar No terreno da posse O lê da vinda eu vou tirar O malaranja O malaranja eu vou tirar O malaranja eu vou tirar A cavaleiro roda-no-me Botada-me seu grá O Lê da Forma Tudo deixa a quem vale a pena O Lê da Forma A gente merda essa campeão O Lê da Forma Mas o seu balancinho E chorou trópique Quando vir o campeão O Lê da Forma Ainda! Oi! Aí! Todo mundo agarrado Margaria pega com pai E eu saiba ali até o palco O Lê da Forma O Lê da Forma Viva, 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 Viva Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tanta brincadeira, todo mundo no terreiro vai dar adivinhação E essa joia não, essa joia não, não tem uma alegria Só porque não vem, só porque não vem, então eu queria Só porque não vem, só porque não vem, então eu queria Mandei a paquinha do tronco da banadeira, não gostei da brincadeira, eu só tô enganando Daí correndo na sua beira, na sua beira, venda roxinha, mafriada, a gente é amor Senhor, arrasta a pé com a cisão E a gente lembra que dia 30 de junho, dia 30 de junho tem Tom Oliveira na AABB aqui em Campina Grande Dia 30 de junho na AABB, Tom Oliveira em Campina Grande Mas antes um pouquinho, dia 23 de junho a gente tá na casa de compadre Todos vocês convidados, vamo nessa, vem comigo, é só alegria Vem comigo, é só alegria Vem comigo, é só alegria O São João hoje tá mudado, tá Tom? Mudou Quando eu era menino, tinha quatro fogueiras no meio de junho Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal Dia 30 de junho, fogueira São Marçal Por isso Jaco do Pandeiro não tinha música? Isso Santo Antônio e São Marçal Lembra? Jaco do Pandeiro Olha aí, São Marçal já foi Ninguém nem sabe se existe São Marçal Verdade Santo Antônio não é mais Santo Antônio É dia dos namorados São João Tem São João, tem a noite em São João Mas misturado Verdade Tá uma mistura danada, né? Verdade E São Pedro, eu acho que é a ressaca de São João Mudou muito Não tem mais caradura, não mais tempo É, a cobrinha não tem mais treva moleque Não tem mais arroqueira O aluá, o quentão, o licor de jirimbá Boa caipirinha não tem mais O rapigado não tem mais Mudou muito, foi Mudou? Mudou muito Mas nós tamo aí mantendo em pé E o forró é bom demais e vai se acabar nunca Mas tem forró e tem acesão E vamos, é equidão, alegria E o programa Campos e Contos é só alegria Tem tudo também que quando era a música que você contou Você era um vulcão adormecido Carvalhado, tá esperando sempre Verdade Tá aí, Tom Oliveira Eita, palma pra Tom Oliveira Antes de ir embora Obrigada Eita Vamos querer comigo Vamos lá É, cê tá no DVD Não É Que forrózinho bom Parece cair do céu Tá em serra talhada Na fazenda São Miguel Que forrózinho bom Parece cair do céu Pra em serra talhada Na fazenda São Miguel E acabou com a sacaneia Mocheirinho de sol Desde que o pulso O desejo me deixou lá no pôr Vem a chão na planta pó Vem a mãe, vem aqui 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 Eita, torce, vê que tem de melhor Olha, é só alegria E quem tá querendo casar, bota o pai aí, vai Esse é o Silvio da safona, hein O pai, o pai, eu vim fazer um pedido ao Silvio O pai, o pai, o seu filhinho ainda não casou O pai, o pai, eu vim fazer um pedido ao Silvio A se aproveita bem O pai, o pai, o seu filhinho ainda não casou A família da moça já deixou Tão falta, mas você também está Enfimados na igreja e nos trapezes O pai, não é que não deu pra ela E a gente vai se despedindo por aqui Deixando um grande abraço a todos vocês Agradecendo a Campina Grande Agradecendo a você de casa pela audiência de sempre Um grande abraço a todos Uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser Tchau, obrigado, tchau Tchau, pessoal Até o domingo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Vão, sai, sai, já, sai, vão